O que é que é que é que é que é o cara? Não é um torde americano não, esse carro tá fumando, velho Uau, uau Meu Deus, esses Esses aí não, esses aí não Mano, esses caras Vai matar o cara, velho Ó, dá deu ele Cara, cara Caralho Menz Mateu da moto, mateu da moto Mateu da moto, mateu da moto, tô matando todo mundo Tô com secolete, tô me atropelando, o bagulho tá sinistro É, eu tô comendo Cara, o bagulho tá vindo pra cá O bagulho tá com o biquete agora